Venha o que vier, diga pra todo mundo, e falem o que quiser Do herói, do escudo Eu sou o Tão fui ao canto, todos dizem o que todos dizem, merece espalhar Queriam tanto abundar esse dedo, mas esperem risco e vai voltar Pois saibam o que eu sou, sou o que dissem de mim Sou tudo o que restou Do herói Não fome, convocado para esse mundo Chegando como o herói do escudo E entre espada, lance e arco, o escudo é aquele Que dentre todos os outros, é deixado de lado Mas a minha bala final, fui chamado pra impedir As ondas que assolam o reino, equipes vamos dividir Mas porque ninguém comigo quer ficar Apenas pela classe que comigo está Mais uma garota Mais bonita que vim Foi a única que confiou em mim Juntos nós vamos lutar Só tenho a agradecer Eu não pude acreditar No que ia acontecer Eu não engostei nela Nem sequer o dedo Não acreditem no que ela diz Não ouçam o que ela falou Mas claro que não escutam Afinal sou o herói do escudo O herói apulsador Venha o que vier Diga pra todo mundo E falem o que quiser Do herói do escudo Eu sou Eu jogo a tudo, todos dizem o que todos dizem merece Espalha Queriam tanto a montar esse tempo Mas não espere isso, vai voltar Pois saiba o que eu sou Sou o que disse de mim Sou tudo o que restou Do herói Não fumo Nada mais sem sabor Ei, desde aquele dia Siga em solidão Sozinho a minha vida E seu Deus fica aqui Até que acabe isso tudo Espalha um clão cruel Eu sou Não posso ser fôlei sozinho Pois afinal de contas Eu sou o herói do escudo Aparece a proposta Escrava, dê-me humana Saiba que eu não queria isso Mas o escudo precisa de espada Mas o escudo precisa de espada Então compro ela Minha tensão chama Não conseguia confiar em ninguém Por que quero tanto vê-la curada Por que quero tanto vê-la curada E agora sou só eu e você É nós deveria estar planejando Botando suas vidas em prioridade Ou de pouco em pouco ganhando seu respeito Mas parece que vocês não podem viver felizes E sempre jogam tudo Tudo isso com a minha história diz Mas vai ignorar essas coisas Pois afinal esse escudo aqui Diz muito sobre a minha pessoa Diz muito sobre a minha pessoa Quando ela é a proposta Facilmente eu venceria Mas de novo ela se mostra Me digam como Cês não viram isso Afinal vocês são cegos Relata a passão Eu ia ganhar facilmente Mas é claro não enxergam Que a desgraçada me ataca É claro que nenhum de vocês viram E eu sei que nunca verão Será que eu mereço isso tudo? Eu sei que não A Vitória diz que comigo quer seguir E eu escuto o que tanto queria Ela acredita em mim Viu? Seja bem-vindo ao grupo Juntos a nós três Juntos nós seguimos As superções a confiança aumenta De pouco em pouquinho me vejo sorrindo É claro que eu odeio É claro que eu odeio É claro que eu odeio É claro que eu aceito Eu quero que isso tudo Quem foi procada Tudo incendiado Eu aceitei muita pancada Que a raíra causa a dor Mas ao ver a raftária se machucar Esse poder vou dominar Calha a boca Diga que todos vão pagar Não demonstra a terceira onda Os aldeões devemos proteger Isso não é jogo, é vida real Quem diria que o escudo tem tanto poder Não vai me dominar Dessa vez posso ver Todos irão pagar Eu acredito em você Eu prometo proteger todo mundo Eu prometo ser o seu escudo Grite como nunca Eu não tenho mais critérios E veja como dói A minha dama de fé Venha o que vier Diga pra todo mundo E falem o que quiser Do herói Tu é escudo Eu sou o meu Eu quero que todos dizem O que todos dizem Merece espalhar Queriam da tua ponta Estef Mas não espere Esse vai voltar Pois é bom que eu te sou Sou o que te sei de mim Sou tudo o que restou Do herói Não fome Você quer sair do herói Obrigado.